Olá meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos, seja bem-vindo a um novo vídeo do canal. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar postando vídeos por aqui. Bom, espero que esse vídeo possa te abençoar neste dia. Agora, vamos à mensagem de hoje. Bom, quando Paulo desceu lá do céu, ele descobriu que alguma coisa tinha acontecido com ele que não estava presente na sua vida em ministério antes e que ele chama aqui de espinho na carne. Esse espinho na carne, o que quer que tenha sido, ele aparece na vida do apóstolo Paulo após a experiência e produziu alguns efeitos. Paulo, agora, quando ele reflete sobre isso, eu quero também destacar alguns pontos aqui, quando ele reflete sobre o que aconteceu há 14 anos atrás e escreve para os coríntios, ele diz que isso havia sido dado por Deus com o objetivo de mantê-lo humilde diante da grandeza da revelação. É isso que diz o verso 7. Para que não me ensobervecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Note que ele já agora está falando na primeira pessoa. Até aqui ele está falando, conheço um homem que foi até o céu. Mas a partir aqui do verso 7, ele já assume que é essa pessoa. Porque ele fala agora na primeira pessoa do singular. Ele diz que, primeiro ele fala aqui de um espinho na carne, que era uma coisa que o surpreende. A palavra espinho pode ser traduzida também, é uma palavra grega, escalops, que pode ser traduzida também como estaca. E é uma referência às estacas que eram usadas, era estaca para prender tendas, mas também estacas que eram usadas nas arenas para matar os condenados através de empalamento, que era a introdução no corpo da pessoa de pedaços de madeira, através de todos os orifícios possíveis. Então, era uma maneira cruel de matar alguém, é empalá-lo, empalar aquela pessoa com essas estacas agudas e grandes de madeira. A palavra na língua grega usada para essas estacas é a mesma palavra para espinho. No entanto, espinho aqui não faz tanto sentido, porque espinho é uma coisinha pequenininha, no máximo incomoda. A gente fica com espinho e tal, mas não incomoda muito. Mas se fosse uma estaca cravada em você, fica mais próximo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que ele descreve, o que é que esse espinho fazia na vida dele. A segunda observação que eu quero fazer é que a palavra carne, ela, no vocabulário do apóstolo Paulo, às vezes é usada literalmente para significar o tecido que cobre os nossos ossos, que é a carne, ou pode ser usado figuradamente para a nossa natureza, a nossa natureza, especialmente a natureza pecaminosa. dependendo do que, qual é o sentido que Paulo está dando aqui, esse espinho na carne pode ter sido uma aflição física, violenta, ou pode ter sido uma aflição mental, espiritual, na vida do apóstolo Paulo. A outra coisa que nós percebemos aqui, é que esse espinho na carne, de alguma maneira, tinha a participação de Satanás, porque Paulo diz que esse espinho na carne era mensageiro de Satanás. O diabo, de alguma forma, estava por detrás dessa aflição na vida do apóstolo Paulo, essa aflição que ele compara a uma estaca fincada na carne. O diabo estava por detrás. E quando lemos o restante das escrituras, quando nós procuramos no restante da Bíblia, a gente descobre que o diabo é capaz de fazer isso. Pense, por exemplo, o que ele fez com Jó. Não é verdade? Satanás cobriu Jó da cabeça aos pés com uma chaga. Uma chaga. Só parou porque Deus limitou. Limitou. Nos evangelhos, nós lemos a respeito de pessoas que eram cegas e surdas por conta de um demônio que estava na pessoa. Jesus libertou uma mulher que andava curvada durante anos e era prisioneira de um espírito imundo. Satanás é capaz de produzir esse tipo de efeito nos seres humanos. Doenças, sofrimento, dor. Ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a palavra de Deus. Satanás estava, ele pode também oprimir, ele pode afligir, ele pode pressionar, ele pode tentar. Tudo isso está dentro da esfera de ação. Por isso Paulo diz que esse sofrimento era um mensageiro de Satanás. Alguma coisa que foi enviada para pelo diabo. Mas um outro ponto a ser observado aqui é que embora Paulo diga que era um mensageiro de Satanás, está claro na cabeça do apóstolo Paulo que por detrás da ação do diabo estava a mão de Deus. Era Deus que tinha mandado esse espinho na carne se valendo de Satanás. Vocês podem ficar surpresos, mas não é a primeira vez na Bíblia em que o diabo se vale dos serviços de Satanás. No Antigo Testamento, várias vezes Deus permitiu ou mandou espíritos atormentar, por exemplo, o rei Saúl. E diz claramente, Deus mandou um espírito atormentar o rei Saúl. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um ser caído, ele é uma criatura, e como criatura ele está debaixo da autoridade de Deus. Deus diz a Satanás, vai, ele vai. Deus diz a Satanás, você só vai até aqui e o diabo só vai até aqui. Foi assim que Deus reprimiu a ação do diabo na vida de Jó. Foi por isso que Jesus Cristo disse a Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. O diabo está debaixo da autoridade soberana de Deus. E aqui nesse caso, ele serve ao propósito de Deus. Ele vem afligir o apóstolo Paulo, de uma maneira que Paulo aqui descreve da seguinte maneira. Para me esbofetear. A sensação que Paulo tinha era de alguém que estava sendo esbofeteado. O bofete aqui não é um tapão que a gente dá assim, mas é um tapa de desprezo que é dado com as costas da mão. E tem como objetivo humilhar a pessoa. Não somente ferir a pessoa, mas humilhar a pessoa. Você bate nela, na cara da pessoa, com as costas da mão. Então, era uma das piores formas de insulto e de humilhação naquela época. Então, esse espinho na carne, o que quer que tenha sido, era alguma coisa satânica, alguma coisa extremamente dolorida, como uma estaca, e alguma coisa que humilhava o apóstolo Paulo. Humilhava o apóstolo Paulo. E que, mesmo tendo a mão de Satanás dito no texto, era alguma coisa que vem da parte de Deus. para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Aqui Paulo revela o propósito que ele só vai conhecer e admitir depois de um tempo. Isso tudo aconteceu para que ele não se vangloriasse, não ficasse orgulhoso. Porque, sinceramente, se você e eu tivéssemos um arrebatamento até a presença de Deus, e ninguém mais da igreja, só você, a tentação é você dizer, poxa, eu sou especial. Eu sou melhor do que os outros. Porque eu cheguei na presença de Deus. Eu estive lá, no trono. E os irmãos, não. Nessa tendência do nosso coração, toda vez que a gente sente que recebeu um privilégio, uma bênção, alguma coisa a mais do que os outros, é a gente, assim, fazer uma comparação e dizer, isso me aconteceu porque eu sou melhor, ou porque eu mereci, ou porque, então, Deus viu em mim alguma coisa extraordinária, não é? Essa é a tendência do coração humano. E Paulo era pecador. A experiência que ele teve tinha o risco de produzir nele arrogância, vaidade, orgulho, soberba pela grandeza da revelação que ele teve. Essa é a razão pela qual Deus permitiu que Satanás viesse até Paulo e fincasse uma estaca na carne dele, o humilhando e fazendo com que ele sofresse profundamente logo após a revelação. Ou seja, quando Paulo contou essa história aqui aos Coríntios, fazia 14 anos que ele caminhava com esse espinho na carne. E a gente não sabe o que é. As tentativas de descobrir o espinho na carne são essas. Era uma doença física. Alguns querem associar com a doença nos olhos, que é mencionado lá em Gálatas. Paulo sugere que ele tinha um problema nos olhos, na carta que ele escreve à Galácia. Alguns acham que era depressão que ele sofria porque era rejeitado pelos judeus, os seus compatriotas. Ele fala disso lá em Romanos, quando ele diz assim, tem uma grande tristeza e profunda dor no meu coração por causa dos meus contemporâneos que não creem em Jesus Cristo. Poderia ser exatamente a rejeição dos judeus ou pode ser as perseguições que ele sofria e que envolvia apedrejamento, expulsão da cidade, chicotadas, prisão, passar fome, nudez, perigo, espada, traição dos amigos, perseguição dos inimigos, uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento. Poderia ser isso também. A minha opção é por isso aí, pelo que a gente vai ver aqui no final do texto. Mas era alguma coisa extremamente dolorosa. Qual foi a primeira reação de Paulo quando ele sentiu a fisgada do espinho? Qual foi a primeira reação dele? A reação que eu e você teríamos normalmente e temos normalmente quando o sofrimento bate em nossa porta. O que a gente faz quando a dor chega? Que seja uma angústia mental causada pela preocupação e ansiedade com o futuro, especialmente em situação financeira, a sua segurança quando você fica velho, doente, vem sob a forma de uma aflição mental e de angústia. O que é que você faz quando isso chega em você? Ou a doença, doença dolorida, dolorosa, quando ela chega em você, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz é orar e pedir para Deus, Deus, por favor, tira isso. Perfeitamente normal. E foi o que o apóstolo Paulo diz aí, que ele fez a princípio no verso 8. Por causa disso, três vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim. Três vezes ele pediu a Deus que afastasse o mensageiro de Satanás da sua vida. Três. Significa que Paulo queria muito. Porque eu e você pedimos 10, 15 vezes. Paulo pediu uma coisa três vezes. Então, é que realmente ele queria intensamente. Ele queria intensamente. E imagina até a cena, não é? Imagina até a cena de Paulo fervorosamente buscando ao Senhor. Como que disse assim, eu não estou entendendo. O Senhor acabou de me levar para o terceiro céu. E quando eu desço, tem um mensageiro de Satanás esperando já para me esbofetear. Por favor, tira isso de mim. Por favor, tira isso de mim. Isso é incômodo. Isso dói. Eu não sei se eu posso te servir sentindo dor. Ou com essa aflição que eu estou sentindo na minha mente, no meu coração, com todas essas perseguições. Por favor, Senhor, me livra disso. Me dá a libertação disso aí. Sem resposta. Segunda vez. Senhor, eu vou orar de novo. Acho que o Senhor não me escutou. Ou talvez, não tenha orado da forma correta. Mas eu quero pedir para o Senhor me livrar disso, dessa angústia. Porque é insuportável, Deus. Como é que eu posso te servir dessa maneira? O ministério da pregação, como é que eu posso viajar de uma cidade para outra? Perseguido, aflito, doente. Como é que eu posso fazer isso? Nada. Terceira vez. Repete as mesmas palavras. Parece familiar? Lá no Getsemane, não é? Repete pela terceira vez as mesmas palavras. E finalmente Deus diz, não. A resposta de Deus é não. O que significa que quando Deus dá um não, não é falta de fé. Porque às vezes as pessoas dizem isso. Se Deus não atendeu a sua oração, é falta de fé. Você acha que foi falta de fé do apóstolo Paulo? Acha que foi falta de fé dele? Não orou com fervor, com insistência? Claro que sim. Mas é que Deus tinha uma coisa melhor. O não apontava para um caminho mais excelente para o apóstolo Paulo. Verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo, você não precisa. Você está fazendo a oração errada. Você está pedindo para eu tirar isso de você. Você não percebeu qual é a minha intenção. Eu tenho algo melhor para você. Melhor do que eu tirar o espinho da sua carne é dar a você a graça de suportar esse sofrimento sem queixa, sem murmuração, com alegria, me servindo e sendo humilde. E sendo humilde. Porque se eu não fizer isso com você, você vai se tornar arrogante. Eu posso usar um apóstolo doente, quebrantado, sofrido, mas não posso usar um apóstolo arrogante. Eu posso usar um pastor sofrido, passando por angústias, por dificuldades, por problemas. Eu posso usá-lo. Mas eu não posso usar um pastor sadio, saudável. Tudo vai bem com ele, mas ele é arrogante. Ele é orgulhoso, pretencioso e presunçoso. Eu não posso usar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Por isso, para que Deus possa usar, nos usar, ele tem que nos humilhar primeiro. E às vezes o caminho é o espinho na carne. Uma das coisas que eu considero interessante aqui, estou caminhando para o final, é exatamente a falta de identificação do espinho na carne. Eu acho que é proposital. Porque quando vocês leem esse texto, vocês se identificam. Cada um de vocês tem um espinho diferente. Vocês leem essa história e vocês dizem, isso aqui é comigo. Eu tenho esse sofrimento, eu carrego comigo essa dor. Já peço a Deus há tanto tempo que Ele tire. E Ele nunca tirou. Agora eu compreendo. Ele quer que eu dependa dEle. É esse o entendimento de Paulo. No verso 9, Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder, aqui no caso é o poder para o ministério, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder para ministrar, para pregar a palavra, vem do Espírito Santo de Deus. E Ele unge e capacita aqueles que são humildes e quebrantados diante dEle. Não é quem faz barulho, não é quem grita, mas é quem anda humildemente diante dEle. Esse o Espírito Santo vai usar. A minha graça te basta porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, ele é tornado completo e totalmente eficaz nas fraquezas. Aí a conclusão de Paulo, no final do verso 9. Agora ele entendeu. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, em vez de gloriar nas experiências, como aquela que ele subiu até o terceiro céu. Ele disse, eu me glorio muito mais na minha fraqueza. Esse espinho na carne revela quão fraco eu sou. Eu me glorio muito mais nisso, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Gente, não podia ser diferente. Em que reside o poder do Evangelho? Num carpinteiro pendurado numa cruz. É aqui que está o poder do Evangelho. Deus tomou um de nós e nos humilhou na cruz. Nos expôs ao ridículo, ao desprezo, diante de multidões. Na cruz você percebe o julgamento de Deus da soberba humana. E se você é discípulo de Cristo, não vai ser diferente com você, não. Você vai experimentar a cruz, que poderá vir de diversas maneiras. Vem o seu forma de um espinho na carne para o apóstolo Paulo. Mas vem de outras maneiras para vocês. Para o pastor dessa igreja. Para os seus presbíteros e para os seus diáconos. Porque esse é o segredo do poder espiritual da igreja. O quebrantamento, a humildade. E às vezes Deus tem que fazer isso conosco. Para que ele possa manifestar o poder do Cristo crucificado e ressurreto. Através de nós. Por isso, com isso ele termina no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu me lembro que eu já contei aqui uma história para vocês. Nas diversas vezes que eu preguei aqui, eu tenho uma memória de que eu já contei essa história para vocês. Mas eu vou contar de novo. É uma história que eu vi, que eu acho que ilustra muito bem. Isso aqui que nós acabamos de ver. É uma história que eu recebi como verdadeira. Teve um retiro de pastores. E num local muito bonito, que tinha um açude. E durante, depois, nos intervalos dos estudos bíblicos e devocionais. Os pastores iam para o açude, nadar. E tinha uma placa avisando que o açude era fundo, lá no meio. E que o pessoal tivesse muita cautela com isso. E, de repente, um desses pastores mais atrevidos começou a nadar. Foi lá para o meio do açude e começou a sentir cãibra. Quem já sentiu cãibra sabe como é horrível. É horrível. Aquela dor, o músculo travado. E você fica paralisado. E você nadando sentir cãibra é sinal de afogamento seguro. E ele, o homem, sentiu que ia se afogar. E aí começou a gritar. Socorro, socorro. Começou a se debater. Chamou a atenção de todo mundo. Os pastores se reuniram ali na beira do açude. Vendo o irmão. O irmão lá batendo e se afogando. E ninguém sabia direito o que fazer. Aí um pastor lembrou. O irmão João não é campeão de natação? O irmão João estava lá olhando. Irmão, você não é campeão de natação? Vá lá salvar o nosso irmão. E o pastor João só olhando. E o irmão lá, se afogando, se afogando, se afogando. Finalmente o irmãozinho se afogando. Desceu para morrer afogado. O irmão João tirou o paletó, tirou a camisa dele. Pulou na água. Três, quatro braçadas. Chegou lá no meio. Pegou tranquilamente o irmãozinho. Trouxe seguro e salvo à beira do açude. Os pastores cercaram o pastor João. Você é malvado. Você é cruel. Desde o início você podia ter salvado ele. Por que você não foi salvá-lo antes? João respondeu. Se eu tivesse ido enquanto ele tinha forças. Ele tinha se agarrado comigo. E a gente, os dois, ia morrer. Eu só podia salvá-lo quando ele tivesse desistido dele mesmo. Só então eu poderia salvá-lo. É assim que Deus age. Que até você desistir de você. Até aquele ponto em que você diga. Eu me glorio somente nas minhas fraquezas. Então, o poder do evangelho, o poder de Cristo, se manifestará nessa igreja, na sua vida, na vida dos oficiais da igreja e do seu pastor. Amém? Amém. Amém.